Caralho, essa eu não esperava. Já que o clima é despedida, eu pensei, o que remete mais à despedida? Morte! Então, eu queria falar pra vocês como eu imagino que seria a notícia da morte de cada um dos quatro amigos. É a última fila, vocês vão se livrar de mim. Vamos lá, vou ler primeiro a notícia da morte do Afonso. Encontrado morto em seu apartamento o comediante Afonso Padilha. 33 anos, curiosamente, a idade de Cristo. O corpo foi encontrado dentro da banheira com o pênis em sua mão. Aparentemente, o comediante estava se masturbando na hora da morte. O corpo foi achado pelo teu amigo Gui Preto, no qual Afonso dividia apartamento. Assim que achou o corpo, o Gui ligou pra ambulância e, na sequência, ligou pro pai do Afonso, que não atendeu. Parece que foi comprar cigarro. Na lápide do Afonso vai estar assim. Punheta é a melhor coisa do mundo. Faça essa informação pra uma pessoa que vai passar pra duas, que vai passar pra três. E não tem nada a ver com pirâmide. O Márcio é meio irrelevante assim no grupo, então acho que vai ser só uma notinha. Não, não vai ter uma notícia inteira. É muita ousadia sua, esperança. Vai ter uma notícia inteira. Vai estar assim. Morre músico e comediante Mário Donato. Se vão errar o nome com certeza. O enterro não vai acontecer porque não existe enterro de anão. E na lápide do Mário vai estar escrito assim. E aí? Vamos tomar um negócio? Tiago Ventura. Comediante morre queimado... Após tentar bater o recorde de fumar o maior beck do mundo... Tiago Ventura, de 45 anos, botou fogo na própria casa após tentar acender um cigarro com 43 quilos de maconha. Ele tentou acender o cigarro com a tocha olímpica. Presente que ganhou do amigo Neymar Júnior. E acabou colocando fogo no apartamento. Ele não conseguiu sair a tempo porque há oito anos ele fez a sua décima oitava cirurgia no joelho. E tá paraplético desde então. E é no mínimo irônico, já que ele é o criador da pose de quebrada, né? Agora só faz pose de quebrada. É o único que ele faz. Todos os seus bonés foram doados e viraram moradias populares para famílias parentes. E o mais engraçado dele morrer queimado é que na lápide só vai estar escrito um bagulho. Chama! Continuando. Atendendo a pedidos e orações de várias pessoas, o comediante de Lopes é encontrado morto. Após uma carreira bem sucedida e que conquistou 432 processos, o comediante foi achado morto dentro da sua casa própria. A polícia concluiu, trata-se de suicídio porque com tantos processos fica difícil achar o autor do crime, né? O comediante deixa esposa, filho, pug e um advogado em crise financeira. O velório foi fechado para imprensa e contou só com amigos, ou seja, não foi ninguém. Na minha lápide vai estar escrito assim... Pelo jeito eu vou morrer hoje, talvez... O que aconteceu? Ah, velha, filha da porra, velha! Nossa, pra mim, velha, você só serve pra uma coisa, velho, tirar essa dentadura e chupar meu pau. Falei em voz alta, hein? E não é pra editar, deixa essa porra no DVD, tô nem aí. Na minha lápide... Ah, eu vou morrer mesmo, vocês ouviram aqui, eu tô cagando, essa velha vai ficar puta comigo. Tem um monte de criança de Suzano que já ficaram, vai ligar pra velha. Na minha lápide, tô no inferno, mas eu não ligo, porque eu já fui casado. Mas aguardem, aguardem, porque assim como a fila de piadas, o Di Lopes vai voltar. Aplausos 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 Tchau.